E esse é o canal Loucos por Histórias, trazendo sempre os melhores histórias com muitas notícias dos artistas. E hoje o Hebert Gomes, que é assessor e amigo da Virgínia Vonseca, hoje ele tirou uma folguinha para visitar os pais que estavam na casa de familiares em Indaiatuba, bem pertinho de São Paulo. Hoje o Hebert teve um dia muito especial e mostrou para os seguidores. Amigo, eu cheguei aqui em Indaiatuba, é uma cidade assim, bem colada, em São Paulo, vim ver meus pais que estão aqui. E deixa eu falar pra vocês, minha mãe tá aqui, ó. Eles viram e mexem, falam que eu não tenho pai, que eu não tenho mãe, pro pessoal. Minha mãe tá aqui, eu vim ver eles. E aí eu vou ficar com minha família hoje, a família do meu pai, na verdade, é toda daqui, sabe? E aí eu vim ficar, passar o dia com eles e à noite eu volto lá pra São Paulo. Indaiatuba fica uma hora mais ou menos em São Paulo, sabe? A Amanda já tá jogando mesmo. Bem, a Amanda tem aonde? Olha a localização dela. Não, a Amanda não tem nada de fazer. Ela não vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Olha como que olha. Ô Lelé, então eu sou rebelde? Quem? Eu? Porque eu tenho tatuagem. Eu também tenho um monte de criança, mais de 30 anos que eu tenho rebeldia. Então, quem tem rebeldia? Mas, Mara, você sempre foi rebelde. Olha. Ah, pronto. Eu sou o cara mais da paz. Como é que é? Quem não tem tatuagem... Comemos. Estamos de barriga cheio. Partiu. Ô, pai, você vai contar o que eu quero? Canta aí um pedaço. Não. Canta, pai. Só depois que gravar. Só depois que gravar. Não, você não vai colocar pra gravar a música, pai. Não, vai. Vai, o Emílio vai fazer a música. Não, vai fazer pra mim. Não, a música você não vai colocar pra gravar. Canta só o refrão. É, nada, nada, nada. Só depois de gravar. Vou botar na mídia só depois de gravar. Você vai botar na mídia. Vai sim. E o Ebert também levou os pais a uma loja para fazer umas comprinhas. E claro que ele mostrou aqui, olha só. E também é a hora do almoço. E se você gosta de histórias dos artistas com muitas notícias, se inscrevam no canal Loucos por Stories. Minha mãe vai gastar e eu sei que vai comprar, tá? Ó mãe, meu pai falou que vai pagar. Ó, comprar o vestido que você quiser. Ele vai pagar aqui, ó. Você pode levar uns dois, três. Que ele vai te apagar. Eita, gente, que minha tia fez um franguinho assado. Aqui um arrozinho. Olha lá, né, tia? Fez um arrozinho, feijãozinho, franguinho assado. O que é que tem aqui? Tô. Uma saladinha. O que é isso aqui, Camila? Você abriu? Abre aí pra gente. Salada. É salada? É, ó. De tomate com alface e uva. Delícia, mas esse frango aqui tá divino. Ah, você tá... Agora, com esse tempo, agora, com esse tempo? Agora. Eu tô dando a pente. Tá? Eu tô dando a pente. Adeus? Você tá doido? Mãe. Mãe, meu pai fala pouco, hein? Nossa Senhora, que homem conversa pra lá. Dessa goma, goma. Isso, eu falo que menos é mais. Tem que ter história pra contar, meu filho. Se não tiver história pra contar, ninguém vai falar de mim, não. Nossa Senhora, misericórdia. Tchau, tchau.